Bora mudar de assunto agora? Sair do campo e entrar no tatame para conhecer a história da Ana Laura. Uma adolescente de apenas 13 anos que já está sendo considerada uma das principais joias do Karatê no país. Ela foi a primeira piauiense a subir no pódio em uma competição internacional. E não vai parar por aí não, quer ainda mais medalhas para a coleção e levar o nome do Karatê do Piauí para o mundo. Bora ver! Disciplina, foco e determinação são alguns fatores que nos tornam um campeão. Mas como será a vida de uma campeã tão nova? Normal como de qualquer outro adolescente. Vai à escola, estuda em casa, usa o celular e recebe o carinho da família. A diferença está no objetivo, o abrir e fechar da porta todos os dias em busca de um sonho. E sonhar faz parte da rotina da Karateca de São Raimundo Nonato, Ana Laura Lopes, que nas últimas semanas conquistou o bronze no sul americano de Karatê. Quando iniciou no esporte em 2020, nem mesmo a mãe imaginava que chegaria tão longe. Ana Laura sempre foi uma menina muito tranquila, nunca foi de me dar um trabalho desde pequena. Muito tímida, sempre foi muito tímida. E quando, diante da pandemia, todo mundo ficou muito em casa, as escolas apenas no online. E logo que liberaram as atividades físicas, nós procuramos alguma atividade que tirasse a ociosidade dela. Porque tirar esse tempo todo ocioso. Ela tinha um amigo que gostava muito de Karatê, já praticava Karatê. E chamou ela para uma aula experimental. Ela gostou. E assim entramos no Karatê. Eu falo entramos porque entramos mesmo. A família realmente abraçou o Karatê junto com ela. A diversão ficou séria. Com apenas 13 anos, Ana já é uma das mulheres mais importantes do esporte no estado. É a primeira piauiense a medalhar em uma competição internacional da modalidade. Foi uma experiência muito boa. Foi onde eu pude conhecer minhas inspirações dentro do esporte. E fazer amizade com as pessoas que têm o mesmo objetivo que eu. Tudo isso em apenas 3 anos de Karatê. Há cerca de um ano, quando mudou para a Teresina, nem mesmo o treinador imaginava a potência que se tornaria nos tatames. Nós não imaginávamos que esse boom seria tão rápido. Até na própria seletiva para a formação da seleção brasileira, quando ela mensurou a vontade de participar, a gente disse, não, vamos lá e tudo. Mas meio que não acreditando que daria certo. Seria mais um aprendizado, mais uma passagem para que ela pudesse aprender. Mas aí de primeira ela já conquistou essa vaga, aí já foi uma satisfação enorme. Embora não compreenda sua importância para outras mulheres e o Piauí, seu objetivo é continuar se dedicando para conquistar mais pódios. As Olimpíadas, as escolas particulares, os Jogos Escolares Piolenses, o Panamericano, Jogos Escolares Brasileiros e tem os circuitos piolenses ainda e tem circuitos nacionais. De pódio em pódio, ela traz alegria e orgulho para sua mãe, que sonha junto, mesmo com o coração apertado. Quando morávamos em São Raimundo, que os campeonatos, eu era aqui em Teresina, eu sempre dava um jeitinho de estar presente, sempre vinha junto com ela. Quando passou a ser interestadual, eu nunca fui, ela sempre foi com o sensei, com o João. O coração da mãe fica muito apertado, demais. Mas ela está em busca de um sonho dela, né? E a gente cria os filhos... Minha mãe sempre dizia, né? Que a gente cria os filhos não é pra gente, é pro mundo. E aí, eu tenho que deixar ela voar, né? Eu tenho que deixar ela crescer. Então, a gente entrega na mão de Deus, na entrega na mão do sensei também, confio demais nele. Ele é uma pessoa maravilhosa e pede a Deus que traga a nossa vida inteira e com medalha. Nos tatames, Ana Laura é o orgulho não apenas de sua mãe e treinador, mas também do Estado e de toda a nação. Muito legal, né? A história da Ana Laura. Parabéns pra ela, né? Como atleta que está se destacando cada vez mais no esporte. Parabéns também pro João, que faz um trabalho com Karate há muitos anos. Já revelou vários talentos do esporte. Então, parabéns pro João, parabéns pra Ana Laura e pra todos que têm no esporte um caminho aí pra seguir, pra se desenvolver e pra levar o nome do Piauí pro mundo, que essa é a ideia.